Fala, meus queridos. Sejam todos bem-vindos ao canal Vira Gringa. Vamos fazer um giro de notícia aqui. Hoje é quarta-feira, dia 8, 9 horas da manhã. E nós vamos fazer esse vídeo para você, o primeiro vídeo do dia. O vídeo número 1. Aí, às 4 da tarde, vai ter o vídeo número 2. E às 20 horas, o vídeo número 3. A gente vai botar três vídeos por dia. De vez em quando, a gente bota um a mais, às vezes um a menos. Mas para mostrar para você o que está acontecendo no nosso Brasil. Você vai ter a informação de tudo o que está acontecendo. E não perder absolutamente nada. Vamos fazer uma análise e vamos fazer um giro de notícia. Para você pegar o geral, né? O que você achou da notícia de que o presidente Bolsonaro disse que está voltando para o Brasil. Para assumir essa liderança. Vá no comentário, diga para mim se você gostou da volta do presidente. Do que ele falou que irá voltar para o Brasil. Para assumir essa liderança que ele acha que teve um vácuo. Ou você que acha que você não gostou. Vá no comentário, diga isso para a gente. Porque eles pensam que somos robôs, né? Então é sempre bom a gente começar com todo mundo colocando ali o que você pensa no nosso comentário. Se você não quer escrever nada, bota um coração. O coração quer dizer que sim, você gostou. Dá o seu joinha, compartilha com seus amigos e vamos que vamos. Estamos na batalha de alcançar os 300 mil inscritos. Se você compartilhar com uma pessoa, a gente chega a esses 300 mil. Olha só, vamos começar com o que a gente fez nesse vídeo aqui. Se você quiser fazer uma análise melhor, vou colocar um vídeo aqui. Você pode entrar nesse vídeo e fazer uma análise melhor sobre esse assunto que eu falei. Bolsonaro revela por que viajou aos Estados Unidos e anuncia a volta ao Brasil. Eu fiz um vídeo aqui explicando para vocês que o Bolsonaro saiu do Brasil e deixou para ver se alguém iria assumir a liderança da direita brasileira. Deixou um vácuo. O Bolsonaro foi para os Estados Unidos porque o Bolsonaro já levou facada, já tem muitos problemas de saúde por causa da facada e já está de saco cheio o negócio de política. O Bolsonaro entrou na política porque o povo pediu. Ele entrou para lutar pelo povo. Mas agora ele gostaria que alguém entrasse na política, alguém tomasse o lugar. Então o Bolsonaro se distanciou, mas a realidade, pessoal, é que não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém do mesmo calibre. Não apareceu ninguém do mesmo naipe. Não apareceu ninguém que realmente poderia segurar a rédea da direita e conseguir liderar essa direita. Então o Bolsonaro, mais uma vez, vai ter que voltar e sacrificar. Então eu acredito que ele não será preso, acredito que ele não será colocado como ilegítimo. Vamos tentar, mas eu acho que isso não vai acontecer. O que você acha? Você acha que Bolsonaro vai ser preso? Eu acho que não. Eu acho que não. Vamos lá. Vamos fazer um giro de notícia, galera. Vamos lá. Mercadante quer reproduzir o passado, diz ex-presidente do BNDES. Nós já sabíamos que o Lula quer reproduzir o passado, cometendo os mesmos erros, as mesmas atrocidades. O Lula está fazendo uma barbaridade. Saiu uma matéria, que a gente pode colocar aqui depois também, onde as pessoas estão tirando o dinheiro do banco. Por quê? Porque ninguém aguenta mais essa pressão, o medo de que Lula vai destruir o Brasil. Então o Lula começa a atacar o banco que nós temos. Uma das grandes coisas que Bolsonaro fez, porque a gente está falando da volta do Bolsonaro, foi exatamente isso, colocar o banco independente. Agora entenda uma coisa. O banco independente é, entre aspas, ruim se o Bolsonaro é presidente, ruim se o Lula é presidente. Mas é bom para o povo, entendeu? Então o Bolsonaro, como tinha o banco independente, o Bolsonaro simplesmente deixou com que o banco fizesse as coisas que eles devem fazer. É claro que o Bolsonaro gostaria de ter o dinheiro em suas mãos. Não, mas na época do Bolsonaro, nós tínhamos o teto, onde o Bolsonaro não podia gastar mais do que o teto, e ainda tinha o banco independente. O que o Lula quer? Todo governo quer dinheiro, porque é muito fácil. A pessoa, você com dinheiro ilimitado, é muito fácil, né, pessoal? Você tem muito dinheiro. Então é esse que é o problema. O problema é você ter o dinheiro. Eles querem ter o dinheiro. Mas nós sabemos que a melhor coisa para o país é o dinheiro não estar na mão do político. É o dinheiro estar na mão de alguém independente, que de maneira independente vai tentar cuidar da economia brasileira. Basicamente é isso que a gente está falando, né? Documentos desmentem versão de Lula sobre calote da Venezuela. O Lula é mentindo? A única vez que o Lula não mente é quando ele está quieto. É a única maneira dele não mentir. O Lula que criou o gabinete da verdade, ele mente mais do que o capeta. É inacreditável. Rogério Marinho vai ser o líder da oposição no Senado. O presidente Bolsonaro disse que vai voltar, vai ser uma liderança e vai colocar, por exemplo, o Marinho como líder no Senado. Então, Bolsonaro vai ser aquele líder por trás, vai ser o mentor por trás de toda a liderança da direita no Brasil. Sensacional, gostei muito da ideia. MP do Rio de Janeiro abre investigação contra a ministra de Lula. Galera, quem você acha que será o primeiro ministro do Lula a cair do cavalo? Eu acho que vai ser essa mulher, hein? Eu acho que ela vai ser a primeira. Estão aí entre ela, tem o Múncio, tem uma galera aí, mas eu acho que essa aqui será a primeira, hein? Vamos ver. Vídeo. Policiais são atacados e ladrão foge de viatura em São Paulo. Pessoal, isso aqui está virando essa modinha. Isso aqui é muito perigoso. É o desrespeito à autoridade. Eles estão banalizando a polícia. Isso dá problema. Outro dia colocaram um vídeo num grupo que eu estou, onde um rapaz tentou fazer a mesma coisa, quis agredir o policial. Já uns três vídeos que eu assisto essa semana, de pessoas, moleques, bandidos, querendo agredir a polícia. A polícia manda o cara parar e eles vão pra cima dando um soco no policial. E um deles, eu vi o rapaz batendo no policial, o policial revidando e tal. O outro foi pra cima e o policial atirou e ele acabou falecendo. Ou seja, pessoal, pelo amor de Deus, vamos respeitar a polícia. Vamos respeitar. Vocês viram esses vídeos desse desrespeito à polícia? Está um absurdo. Isso aí é algo que vai acabar mal. A gente sabe disso. Então, vamos botar o pé no chão. Terremoto na Turquia. Isso aqui, gente, a boa... Cara, o terremoto na Turquia. Olha o que é isso, pessoal. Terremoto na Turquia e na Síria equivale a 160 bombas de Hiroshima. Muito triste. Vamos orar pras famílias, pros familiares, porque muito triste. Vídeos que eu vi, que a gente não pode nem botar aqui, mas muito triste mesmo. Que Deus abençoe essas famílias, né? Empresários negros recebem 32% menos do que brancos, diz Sebrae. Pessoal, isso aqui é uma coisa complicada, tá? É muito complicado. Nós sabemos que o Brasil ainda existe muito racismo no Brasil. Existe muito preconceito no Brasil. Nós precisamos ver o problema, identificar verdadeiramente qual é o problema. Eu não estou dizendo que esse é o problema. Nós temos que analisar por que o branco está fazendo mais do que o negro se é uma empresa. E a empresa não tem cor. Por que isso? Será se estão fazendo isso errado, isso certo? O que está acontecendo? Temos que analisar. Mas é fato que vivemos em um país preconceituoso. Precisamos lutar contra o preconceito. Precisamos lutar contra essas coisas erradas. E não simplesmente acreditar que não existe nada disso. Não existe problema, sim. Existe. Às vezes são exagerados. São. Mas o problema existe. E precisamos lutar contra essa desigualdade que existe. Os conservadores, eu fiz um vídeo com os nossos membros. E eu expliquei para eles que com o conservador nós não lutamos para essa igualdade. Nós não lutamos para uma igualdade. Nós lutamos para uma igualdade de oportunidade. Nós não lutamos para que todos sejam iguais. Nós lutamos para que todos tenham oportunidade. Sendo que com as oportunidades as pessoas vão crescer de maneira diferente. Uns crescerão mais do que os outros. Já a esquerda acredita numa igualdade. Ou seja, todos pobres da mesma maneira. Esse que é o problema. Mas precisamos observar esses problemas. Deputado defende a autonomia do Banco Central após ofensiva do PT. Ótimo deputado. Bolsonaro está vindo com muita força para ser oposição. E nós não vamos permitir que o Lula venha tocar no Banco Central. Ele vai perder essa batalha. A guerra de CPIs sobre 8 de janeiro na Câmara. Ou seja, o que está acontecendo aqui, pessoal, vamos entender. Você tem o sistema, né? Você tem os globalistas que querem a CPI. De um lado você tem o Lula que queria a CPI porque a CPI iria queimar o Bolsonaro. Então você vê os globalistas e os petistas abraçaram a CPI e conseguiram 27 votos de maneira relâmpaga. Em uma hora conseguiram todos os votos. Já estavam com mais de 30 votos para botar a CPI. Precisava só de 27. E aí, de repente, o Lula freou. Opa, opa, estou fora, estou fora. Aí o Randolfo Rodrigues, todo mundo fora, fora. PT está fora. Já não querem mais a CPI. Então o que acontece? A CPI. Essa CPI, ela basicamente, se for colocada em pauta, se for feita, será feita pelos globalistas. Centro-direita, centro-esquerda, os globalistas, né? O pessoalzinho do Alckmin. Então eles farão essa CPI. Essa CPI, para surpresa de muitos bolsonaristas, ela não será para apedrejar o Lula e inocentar o Bolsonaro. Entenda. Essa CPI, ela será feita para queimar o filme do Bolsonaro e também queimar o filme do Lula para que o globalista fique bonito nessa foto. Entendeu? Então a jogada é essa. O ponto é que o Bolsonaro, eles já tentaram queimar e não conseguiram. Tentaram jogar a culpa nele, que é culpa disso, culpa daquilo, culpa daquilo. Botaram as culpas todas em cima do Bolsonaro. Até o calote de Cuba agora, o Lula está falando que é Bolsonaro. Então é tudo calote. Até o calote ficou na conta do Bolsonaro. Todo mundo quer culpa do Bolsonaro. Então se houver uma CPI, Bolsonaro, nesse aspecto, já tentaram queimar. Então agora vai queimar o Lula. Então existe esse argumento. Mas entenda. Os globalistas vão tentar queimar os dois, tá? Isso aí é o que eu vejo no momento atual. Vamos lá. Acho um erro chamar Taciso de bolsonarista, diz Kassab. Ou seja, muitas pessoas tentam se distanciar do bolsonarismo, né? Por quê? Porque a mídia colocou na cabeça das pessoas que o bolsonarismo é esse extremismo. Não, não é. Existem os extremistas que entram no bolsonarismo. Mas o bolsonarismo não é o extremismo. Você vê que, por exemplo, o Bolsonaro não criou nenhuma lei de extrema. Não criou nada que fosse antidemocrático. Na verdade, o Bolsonaro nunca saiu das quatro linhas. Então o bolsonarismo não existe essa de bolsonarismo-extremismo. Existe o extremista que entra na nossa pauta bolsonarista. É isso que acontece. Então as pessoas têm que entender e separar uma coisa da outra. Porque o que eles estão querendo fazer é dizer que extremismo e bolsonarismo é a mesma coisa. E não é. Você é um bolsonarista e você não é um extremista. O nosso canal, nós apoiamos o Bolsonaro. E não somos extremistas. Nós lutamos contra o extremismo como lutamos tanto o extremismo da esquerda quanto o extremismo da direita. Isso é fato. Vamos lá. Flávio Bolsonaro, Campos Neto é o homem certo no momento certo. Concordo. Nós precisamos independência. É isso que precisamos no Banco Central. Boulos. Lula foi eleito por mais de 60 milhões de brasileiros. E o presidente do Banco Central? É uma pergunta. O Boulos tem algum tipo de problema. São vários. Mas aqui ele tem um problema de raciocinar as coisas. Eu acho que o raciocínio dele não funciona muito bem. É lógico que o presidente do Banco Central não foi escolhido por 60 milhões de pessoas. Nem foram os juízes do STF. Nem foram eles. E por isso eles não são juízes. Entendeu? Eles foram escolhidos pelos nossos parlamentares. Pronto. Existe uma regra muito simples do Banco Central que foi decidida com o governo Bolsonaro. Eu falei pra você que o governo Bolsonaro colocaria várias ratoeiras ao redor de Brasília. E essa é uma delas. Eles estão querendo tirar, abrir o banco e estourar. É isso que eles querem. Só que o Bolsonaro deixou umas ratoeiras que não permitem eles fazerem isso. Entendeu? É isso que está acontecendo. Agora no poder, Gleisi diz que o Banco Central não deu um pio sobre manobras de Bolsonaro. O Banco Central não dá pio sobre ninguém. O Banco Central faz as coisas dele. Ele só respondeu o Lula porque está sendo atacado pelo Lula. Se o Lula calar a boca, ele também cala. Entenda isso. Não existe Banco Central favorável ao Bolsonaro. Não existe Banco Central bolsonarista. Existe um Banco Central que são pessoas que trabalham na economia e estão tentando salvar a economia brasileira com um presidente fazendo um montão de cagada. General Thomas Paiva assume o comando do exército oficialmente. Então nós sabemos que esse comandante, ele é um globalista que assumiu agora oficialmente as forças armadas, no caso o exército. E a gente vê que agora o Lula atacou bastante o exército, não conseguiu nada, deve ter levado um estapa na orelha para parar de falar do exército e já acalmou e agora a gente já começa a ver nada sendo falado. O Lula usa muito daquela estratégia política do morde-a-sopra. Quando ele vê que alguma coisa está acontecendo e ele quer desviar o foco, ele cria essa fumaça, ele cria essa poeira para desviar o foco. Então aguarde porque daqui a pouco, quando ele precisar de algum tipo de fumaça, de cortina de fumaça, ele vai atacar as forças armadas mais uma vez. Líderes do Senado afirmam que não há clima para a saída de Campos Neto. Não há clima, não vai sair, nós seremos uma oposição. Bolsonaro está chegando só para fortificar o que nós falamos. Governo Lula coloca sigilo em imagens com invasão do Palácio do Planalto. Aqui é complicado, né? Por que você acha que o Lula quer esconder as imagens que nós já vimos? Ou imagens que ainda não vimos, mas sobre a mesma questão que era do dia 8. Por que você acha que o Lula está escondendo essas imagens? Vai lá e coloque no comentário o seu pensamento sobre isso. Não tem certo ou errado? Por que você acha? Por que eles estão dizendo que estão colocando as imagens para... É questão de segredo, de Estado, segredo de... Porque vai mostrar muitas coisas. As pessoas podem olhar esses vídeos e bular uma maneira de entrar ou de roubar, de fazer algo. Essa é o que eles estão falando. Mas o que é verdade? Por que eles estão escondendo agora essas imagens? Vai lá e fala para a gente. Cupom vê... Cupom vê piora nas expectativas de inflação para o longo prazo. Quer dizer, vamos, o nosso dinheiro vai diminuir, de acordo com eles. Girão migra para o novo e se torna o primeiro senador do partido. Muito bem. Sensacional o trabalho do Girão. Eu fiquei assim, mas muito feliz com o Girão, quando ele, na votação pelo Senado, ele deu o seu voto para o Rogério Marinho. Isso foi uma demonstração de força, demonstração de poder, demonstração que realmente ele está lutando pelo Brasil. Sensacional. Você que gosta do Girão, coloca um coraçãozinho aí, vai. Coração agora para o nosso querido Girão. Pessoal apresenta projeto de lei para revogar a independência do PC. Claro. Eles querem tirar a independência do Banco Central. Não passa, galera. Tenho certeza que não passa. Deputado critica Lula e defende a autonomia do Banco Central. Exatamente isso aí. Marcos Duval. Senado pede que STF ordene a devolução do celular. O celular já foi devolvido porque, olha que coisa engraçada, né? Você tinha o Alexandre de Moraes, que era o xandão nervosão, mauladão, que nunca respondia ninguém. O xandão de agora, como eu falei para vocês algum tempo atrás, ele está respeitando a PGR, está devolvendo o celular. Cara, tem youtubers aí que até hoje não receberam o celular deles. O Marcos Duval já até recebeu. Parece que o xandão começa a mudar. Não sei se você reparou isso, mas está mais suave. Vamos lá. Deltan Delanyol pede retomada de julgamento de ministro de Lula. Exatamente. Vamos botar esses ministros na cadeia. Pessoal, aqui eu sei que você não vai gostar, mas o Fábio não faz vídeo para você gostar. A gente faz vídeo das coisas que são certas. O Nicolas Ferreira, um rapaz que eu admiro, gosto das suas atitudes, ele tem que separar a vida de youtuber de vida de um deputado federal. Ele não é mais um deputado estadual, ele não é mais um vereador, ele não é mais um youtuber, ele não é mais um cidadão comum, ele é um deputado federal. É momento de separar uma coisa da outra. Não queremos que o Nicolas Ferreira se torne um Felipe, o Foca. Não queremos que ele se torne um Felipe, um Foquinha. Que o cara entre na seriedade, sai com essas coisas de lacração. Aí ele fez essa gordofobia. Cara, entenda, existem pessoas que têm problemas de saúde. Existem pessoas que têm problemas de saúde. São coisas que têm que ser discutidas numa seriedade. Não no antro da brincadeira, da sacanagem, da zoação. Isso são coisas sérias. Para um deputado se meter em coisas assim. Vamos nos meter em coisas importantes. Vamos criar leis. Vamos trabalhar como oposição. Vamos deixar a lacração de lado. Vamos amadurecer. Entendeu? Então, eu sei que você talvez não goste do que eu estou falando, mas nós precisamos dar um puxão de orelha no Nicolas Ferreira para que ele entenda que ele hoje não é mais um lacrador. Ele tem que ser um deputado federal. E existem milhares de pessoas que têm problemas. E não adianta você banalizar, brincar com esse tipo de coisa. Então, vamos deixar isso para o lado? Vamos ser deputado? Vamos lutar pelo Brasil? Valeu? É isso aí. Eu não conheço essa mulher, não sei quem é, mas eu ouvi dizer que ele fez umas brincadeiras. E um deputado federal não é para ficar brincando com isso. Ele não é mais youtuber, não é mais uma pessoa comum. Ele é um deputado federal. Então, a gente tem que ter esse respeito. Lula diz que o governo prepara pacote para regular mídias digitais contra fake news. O mentiroso está preparando algo para regulamentar a mentira. É só o que faltava. É o Brasil que a gente vive. O cara que conta mentira toda vez que abre a boca dizendo que vai regulamentar as redes sociais para que não haja mentira. Quer dizer, é uma piada total. Então, é isso aí, galera. Um giro de notícia para vocês ficarem sabendo tudo o que está acontecendo agora, 9 da manhã. Agora, o que? 9 e 20 da manhã. Nós voltaremos às 4 da tarde e depois às 20 horas com o vídeo 2 e o vídeo 3. Esse é o vídeo 1. Inscreva-se no canal, dá o seu joinha. Vejo você daqui a pouquinho às 4 da tarde. Um abraço. E aí E aí E aí